Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando que tem uma playlist simplesmente fantástica e maravilhosa acontecendo aqui na descrição do vídeo, uma playlist de Power Metal nacional e de Trash Metal também nacional. Dá uma passadinha lá que tá muito legal. Lembrando, Trash Metal ainda estou em desenvolvimento, Power Metal também. Power Metal já tem mais de 50 bandas, o Trash Metal está começando, beleza? Então já inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre os álbuns, as bandas com as iniciais do meu nome, certo? Muitas pessoas colocaram também na descrição, achei super interessante e hoje eu vou falar sobre álbuns que tem a inicial do meu nome. Apesar que eu estou falando apenas do meu nome, não estou falando do meu nome completo, Ederson Cardoso Leão, apenas o meu nome, Ederson. Certo? Então vamos começar com o primeiro, a primeira letra, o álbum que tem a inicial do My Name e eu falo do Enemy of God, da banda Creator. Tá aqui pra vocês uma banda de Trash Metal alemão, faz parte lá do Big Four alemão, que acho que não é Big Four que fala, é Big Teutonic, alguma coisa assim. Certo? Enemy of God. Eu tenho essa versão que é a versão em CD e DVD, apesar de não gostar muito dessa versão, eu prefiro só a versão em CD. Tem uma história muito legal com relação a esse DVD aqui, porque é o seguinte, eu comprei o CD, certo? Comprei o CD, aí saiu essa versão que é em CD e DVD. Eu falei, ah, vou comprar CD e DVD. Aí eu fiquei com o CD e essa versão aqui. Aí eu falei assim, ah, não preciso mais do CD, porque o CD já tem aqui. Vou passar pra frente, passei pra um amigo meu, o João Biso. Aí eu passei pro amigo meu, o João Biso, isso aqui. Aí um dia, eu tava lá do nada, fui lá e comprei outro desse aqui e passei ele pro João Biso. E o João Biso passou pro irmão dele, pro Anderson Biso. E nós dois somos arrependidos até hoje, amargamente, de ter passado esse CD apenas. Não é porque eu prefiro mil vezes a versão em CD do que essa daqui, DVD e CD. Qual que você prefere? Eu prefiro a só CD, beleza? Então, letra E aí, começando. Letra D, o álbum escolhido é uma banda italiana, certo? Estou falando do Dan of Victory, da banda Rhapsody, a banda lá do Fabio Leone, ex-banda do Fabio Leone. Praticamente todos saíram da banda, né? Com apenas lá o tecladista. Tá aqui, ó. Dan of Victory. Eu acho muito bom esse álbum, excelente álbum, apesar que eu gosto mais do Sinfonia. Ó a primeira parte, tá? Sou muito fã daquele álbum lá, um roxinho, tem um dragãozinho ouvindo lá. Orekim, orek, 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 orek. Certo? Outro agora com a letra E, né? Meu nome tinha que ter duas letras E, é difícil achar pra caramba. Ederson, vamos lá. Eu estou falando no álbum passado, no vídeo passado de ontem, se você não perdeu aí, dá uma passadinha que tá muito legal. Eu falei sobre uma banda chamada Hobby Rock, né? Um projeto, certo? De heavy metal aí, tem uma temática cristã também em cima. Muito legal, muito bacana. E hoje também vou falar sobre o Hobby Rock, só que o álbum se chama Eyes of Eternity, tá? Muito bom esse álbum, apesar que o outro álbum, Holy Hell, eu acho muito mais interessante, eu gosto muito mais do outro álbum. Certo? Tá aqui, ó. Eyes of Eternity. Letra R, eu tinha que vir aqui para o Brasil pra falar sobre a maior banda brasileira de todos os tempos de metal. Eu estou falando, não é de Angra. Se você fala que é Angra, não é Angra, cara. É o Sepultura. É o Sepultura. E eu tinha que falar do Roots. Tá aqui o Roots. 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 As minhas interpretações vocais estão simplesmente maravilhosas. Cada dia que passa está simplesmente fantástica. É fantástico. Mister M. O mágico mascarado. Tá aqui pra vocês, Eder. Já que o nome é Eder aí já tá aqui, ó. Já tá pronto já praticamente a lista, tá? Tá aqui o letra R, Roots do Sepultura. Vamos para a letra S também no Brasil. Eu estou falando do Ibrea, Silent Revenge. Tá aqui uma banda lá de Porto Alegre. Também que existia uma evasão muito grande na banda, certo? Praticamente quase todos os integrantes saíram, certo? Mas assim, eles reestruturaram já. Tem uma reestruturação grande também na banda. Mas tá aqui, ó. Aí, banda Ibrea. Pra você que não conhece, excelentíssima banda nacional. Super recomendo. Inclusive o Moita do Heavy Talk fala muito sobre essa banda. E eu apoio sempre falando sobre essa banda, tá? Ah, letra O. Eu tenho que falar sobre ela, certo? Porque gosto muito dessa banda. É a banda que eu mais curto da face da terra. Todo mundo sabe disso. Que é o Chitazin Chororó. Mentira! É o Angra. Tá aqui, ó. Omni. Pra vocês, o último álbum lançado da banda, certo? Tá aqui com o Fablione nos vocais. E o primeiro com o Marcelo Barbosa na guitarra. Tá aqui. Ô menino lindo para vocês. Roubei de você, Bode. Essa frase. Ô menino lindo. Ô menino lindo. Ah! Acabando o letra N. Vamos para agora uma banda lá da Alemanha. Que é a derivação de uma outra. A derivação de uma outra. Vou explicar melhor pra vocês. Que às vezes o contexto pode ser que eu explique aqui e fico um pouco confuso. Gamma Rain. Saiu do Halloween. E esta banda saiu do Gamma Rain. Tô falando do Primal Fear. E o nome do CD é Nuclear Fire. Tá? Tem aí o Ralph Schaafers no vocal que o cara canta. Que é absurdamente lindo de se ouvir. Tá aqui, ó. O carequinha que pensa que é o clone do Rob Halford. Falo mesmo. Falo mesmo. Falo mesmo. Tá pensando o quê? Tá? Tá aqui pra vocês. Primal Fear Nuclear Fire. Letra N. Agora você também está desafiado a fazer a sua lista. Certo? Gostou dessa minha lista? Dá um joinha aqui. Se você não gostou, fazer o quê? Dá um desoinha, né? Eu não posso agradar a todo mundo. Faça a sua lista também. Escreva aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal. E compartilhar para todos os seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.